. 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 era um atouro, galera, um atouro do ano, zerada olha o que que deu aí, ó vela pegou fogo naquela toniota ré lá primeiro aí passou pra essa daqui, torou o fio de energia aí foi onde ocasionou o incêndio mas graças a Deus, o incêndio não chegou perto das bombas porque sim